Quem acompanha nosso canal sabe que a gente já trouxe alguns vídeos desse projetor aqui, que é o Xiaomi T2 Max. Nos nossos vídeos a gente comentou sobre uma situação que a gente percebia que a imagem não era fluida principalmente para jogos. Depois de já ter postado esses vídeos, a gente acompanhou que alguns inscritos nossos comentaram sobre uma possível atualização desse projetor aqui. Inclusive está passando ali o pessoal que sugeriu fazer essa atualização. E a gente entrou em contato com a loja, com a Xiaomi, para obter uma atualização desse projetor. Então nesse vídeo a gente vai testar a atualização, ver se funcionou. E também, caso funcione, eu vou passar para vocês o passo a passo de como que você pode atualizar o seu projetor. Então para você saber se essa atualização do projetor T2 Max funcionou, fica com a gente que a gente vai passar o passo a passo. E no final a gente fala para vocês se resolveu ou não o problema que a gente tinha identificado nesse projetor aqui. Então acompanhem! Então para fazer a atualização desse projetor é bem simples. A gente recebeu as instruções lá da loja onde a gente fez a compra desse projetor, que foi na loja Banggood. Até vou deixar o link do projetor lá na Banggood para vocês na descrição do vídeo. E o que a gente tem que fazer para fazer essa atualização? Primeiramente tem que baixar o arquivo, vou deixar o link aqui para vocês na descrição para facilitar. É um arquivo um pouquinho pesado, ele vem zipado. Então você vai ter que baixar, extrair o arquivo e colocar em um pendrive. Então eu vou passar certinho para vocês os próximos passos. Inclusive eu acho que a gente é o primeiro canal que está trazendo essa atualização, pelo menos aqui no Brasil. E se você é de outro país, comenta aqui embaixo de qual país você está assistindo para a gente saber se a gente está ajudando mais gente também com esse passo a passo aqui. Então com o arquivo no pendrive a gente vai colocar no projetor. Então aqui a gente vai plugar aqui atrás qualquer pendrive. O arquivo, como eu falei, é um pouquinho pesado. Então precisa de um pendrive que tenha pelo menos 1 ou 2 GB livre. Você vai colocar só esse arquivo lá, zipado, depois de extrair, só esse arquivo. Deixa lá na pasta principal, pluga ele. O próximo passo é a gente clicar no botão Power e ficar segurando durante alguns segundos até que comece a piscar e o projetor ligue diretamente no sistema de atualização. Então a gente vai ter que aguardar agora alguns minutinhos até ele terminar essa atualização. E depois de terminar a atualização ele vai automaticamente desligar o projetor. Quando ele desligar, a gente volta a ligar ele normal, dando um clique aqui em cima no projetor. Ele vai ligar. Aqui demorou um pouquinho para ligar, então a princípio é normal, não precisa se preocupar. Demorou alguns minutos para ligar. Então depois de ligar o projetor a gente vê aqui que já está atualizado. E a gente agora vai testar para ver se essa atualização resolveu. A gente vai jogar um jogo de futebol no Playstation, que foi onde a gente identificou mais facilmente a questão da fluidez. Inclusive tem um vídeo da gente jogando no projetor, jogando vários jogos no Playstation 5. E aí a gente percebeu bem essa questão da fluidez, que é justamente o problema que é para ter sido resolvido com essa atualização. Então vamos ligar aqui e vamos jogar para ver se realmente resolveu o problema desse projetor. Então pessoal, como vocês devem ter visto, melhorou bastante a questão da fluidez. A gente já está aqui jogando um jogo de futebol. Então a princípio estou bem satisfeito, a atualização resolveu o problema. Uma única criticazinha é que eu acho que como é um projetor aqui com sistema operacional que tem acesso à internet, essa atualização já poderia ter vindo automática, diretamente pelo sistema Android. Mas a gente tem que fazer essa atualização que não é muito difícil, mas é um passo a mais, que poderia ser automático aqui pelo sistema. Tem alguns outros tipos de produtos que se atualizam automaticamente quando tem uma atualização desse tipo. Mas a princípio resolveu o problema. Então se você estava com essa dificuldade, estava achando que a imagem não estava, estava muito fluida. Pelo menos aqui no nosso teste inicial jogando no videogame, vocês podem ver que realmente está bem mais fluido. Inclusive agora a gente pode dizer que esse projetor sim, é uma opção bem interessante quando você está procurando um projetor Full HD. Em breve inclusive a gente vai trazer uma comparação entre esse projetor e o VP6, que é hoje o projetor Full HD que normalmente a gente mais recomenda aqui no canal. A gente na verdade vai ter que regravar essa comparação porque já estava gravada. E aí como surgiu essa atualização a gente vai ter que refazer, mas em breve vai estar no canal também para vocês darem uma olhada como que realmente esse projetor vai se sair lá. A gente vai comentar melhor também sobre a fluidez comparado com outros projetores que vocês podem tirar qualquer dúvida que ficaram. Mas eu acredito que se você tem esse projetor e conseguiu fazer essa atualização, provavelmente você já vai ficar bem satisfeito. Se a atualização te ajudou, não esqueça de deixar seu like, comentar para a gente se deu tudo certo. Inclusive se você é de outro país que não seja o Brasil, também coloca de que país você está assistindo. Porque eu percebi que é um vídeo, uma atualização que não é fácil de encontrar. A gente inclusive foi falar diretamente com a loja para obter essa atualização. Eu acredito que vai ajudar muita gente no mundo inteiro inclusive. Então comenta para a gente se ajudou. Não esqueça de se inscrever no canal também. Muito obrigado e até a próxima.